Apesar de nós termos 15 anos de existência no mercado, essa é a primeira participação nossa numa feira. Então a gente decidiu participar da SOT, por ser uma feira que abrange o mercado nacional e até internacional. E após 15 anos de existência, estava na hora de a gente registrar nossa marca no mercado. Está superando as nossas expectativas. Nós temos a linha de ferragens e acessórios para vidro temperado em latão fundido. E o nosso porte, que é o zamaki temperado. A gente trouxe a linha de porta cadeados aqui para a feira. São porta cadeados intercambiáveis, tanto para a fechadura Blindex quanto Santa Marina. E que permitem ao vidreceiro instalá-los em portas que já estejam prontas. A outra novidade nossa são as pinças para guarda-corpo e suporte de vidro. A gente trouxe a linha de ferragens e acessórios para a feira.